Vamos lá, Vindictus The Fine Fate, jogo de ação, aventura, RPG, Souls-like, não, não sei o que que é. Eu só vi que tem uma pancadaria com o boss fight ali, mas eu não sei se o jogo é só a primeira luta ali. Deixa eu ver aqui. Não, não quero ver sync. DLSS? Eu não queria, né? Tem outras linguagens? Não. Áudio, tá. Vamos ver qual é. Fiona. Lan. Ah, vamos de Fiona, né? Não é a do Shrek, mas é Fiona. Vamos ver qual é. Se o meu PC não explodir. Ele tá bem quente aqui, cara. O problema é que já tá calor, né? Daí, pô, os PCs sofrem esse calor, mano. Ó. Que isso. Não, tô jogando controle, querido. Nem mostra teclado e mouse. Vem, vem. Ó. Que isso. Pega esse visual. Olha. Olha o caminhar dela. Que isso. Bonito, hein? É, mas tá pesado, tá? Tá 40 FPS o bagulho aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Eu acho que é por isso que o DLSS tava ligado. Calma aí, calma aí. O PC vai pegar fogo aqui, cara. Tem high e tem ultra. Eu vou tacar no ultra, só pra ver, mano. Calma aí. Nossa, tá 40 FPS. Tá pesado. Bom, é bonito, hein? Qual que é os golpes? Já começa assim a porradaria? Como é que bate? Ai, é pula. Meu Deus, lagou tudo. Como é que corre? Tem um botão que corre aqui. Aquela da Fend. Ah, tá. Não, lógico. Não vejo. Não, não dá. No ultra não dá, cara. Trava muito aqui. Calma aí. Deixa eu baixar, deixa eu baixar. Ai, meu PCzinho. Tá chorando. Vou tacar um médio aqui, né? Será que vai? Ô, já aumentou. Aumentou. Continuou bonitinho ainda, né? Já melhorou. Não, o PC aqui tá assim, ó. Não dá, red. Diminu... Lagou. Ô, da hora a sequência, hein? Tem magia? Ah, tem uns golpes aqui que eu não tinha visto. Cara, olha essa grama. O que é isso? Ô, jogo bonito, mano. Né? Oi. Dá pra quebrar vaso? Aí é got. O que é isso aqui? Ah, é tipo a fogueira do coisa, ó. A rest. Aí, ó. Né? Fogueira? Fogueira Souls-like, pô. Caramba, eu tô jogando Souls-like? A gente tem um mapa aqui? Como é que é? Ah, tem um mapa. Uma demo, a gente vai enfrentando um monte de gente aqui, né? Eu acho que não vai ter upgrade de nada por enquanto, porque... Dá pra trocar a roupa. Como que eu não vi isso? As teta balanga, cara. Hum... E isso, cara. Olha as teta balangando. As mamica. Não, eu não jogo, jogo assim. Se for jogar assim, eu não jogo. Olha isso. Ah... Que isso? Não, jogo assim, eu não jogo. Aqui eu desestalo. Vou usar aqui. Vira... Vai. Ah. Rê. Ah. Ah. E me beijo. Rê. Ah. toma que é isso Timux Perfect Lyrics é que eu uso o Life mano pra baixo senti o meu cheiro meu cheiro de meu cheiro de tiktoker cara não parece que eu tô opa pô esse barulho do Chaves aqui eu não tanco hein eu me amassou com duas pausadas que é isso lobo gostoso imagina os furry né tu já tá tu é bem teu tipinho né tu é otaka né e o que tu é otaka fedida por isso que ele sentiu meu cheiro né cheiro de otaku e eu 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 tenho defesa! Eu esqueço que eu tenho defesa! Cara, eu não posso bater nele enquanto ele tá dando os golpes, mano. Tu é? Não, pô. Fala isso. Tem que tomar banho, pô. Pelo menos um banho uma vez na semana, né? Pra tirar a craca. Craca da semana. Putz, é verdade. Eu esqueço. É que eu não tô acostumado a esses jogos, né, Felipe? Putz. Desgurpa, cara. Mas vou lembrar agora. Pô, esse barulho aqui eu não tanco, mano. Nossa! Nossa! Como que eu uso cura? Eu não sei como que eu uso cura. Pra baixo? Pra cima? É pra cima. Ó, música? Música é épica, hein? Cara, eu aperto! Eu não desvia! Cara, eu aperto! Eu não desvia! Pô, esse barulho aqui não dá, mano. Já, Elvis! Já, Elvis! Já, Elvis! Já, Elvis! Já, Elvis! Eu ia falar, parece que eu não tô jogando aqui no jogo que os caras fazem smod tipo Resident Evil. Os caras põem esses mods assim Com as minas peladas Parece né Não, música boa Música boa de batalha E mais um Bom, apareceu Eu acho que dá pra finalizar, viu Apareceu ali Será que tem parry? Eu acho que tem parry, tá Eu acho que tem parry aqui Eu não usei Porque eu achei que não tinha É, a câmera às vezes fica ruim, tá? A câmera do nada fica Zoada ali Câmera assim Tipo aqui, ó Ó Se eu estiver brigando Se eu estiver brigando num lugar curto Assim, ó Os bagulhos do cenário Já fica na frente, ó Você nem vê Tá, ainda não é Se viu que brigado, tá? Obrigado a presença aí Que horas é? Eu já é quase 3 horas Daqui a pouquinho eu vou parar Não é essa demo aqui Aí eu paro Obrigado pela presença, tá? Boa noite Bom descanso aí Não tô vendo Ó Tipo num lugar curto Já fica horrível, tá Grave? Horrível Não tô vendo Eu vou embora Ah, porra Quebrou tudo Ah, ela finaliza, ó Tem finalização Que que é? Não consegui ouvir, cara O barulho do jogo tá muito alto Calma aí Já vou ouvir O cara é bom O que que é? Chiki-chan-kin-ha-chan-chan É? Chiki-chan-kin-chan-kin-chan-ko Chankuriko-chan Chon-ri-kin-chan-chan-chan-chan Cara, certeza que é essa música É? Chegou perto É cada hora que eu canto Eu canto diferente, né? Não tem como saber daí Vai lá, cara Boa noite, bom descanso, tá? Eu recupero o life daí? É, deu Eu recupero o life Eu recupero o life Cara, os gráficos são bonitos né? Não! Eu recuperei os frascos né? É verdade Pô, o design dos bichos é da hora mano Eu tomo dano? É, eu tomo um pouquinho de dano dessa hora O cara é bom Ó a música Não tem pause Eu não consigo pausar o jogo Não vejo Ó, tá vendo? Se você fica perto das paredes A câmera fica toda maluca Pô, mas ele não sai da parede mano Vai ser horrível acertar ele ali Não Ah, é sacanagem Eu não consigo chegar perto dele O cara é bom Pô, tá muito alto essa música velho, calma aí Eu não consigo dar pausa no jogo Ah, agora deu Como é que tá muito alto o volume Calma aí, calma aí Zé Pô, vacilei ali hein Pô, vacilei ali hein Nossa, eu tenho que bater em todo mundo de novo Nossa, eu tenho que bater em todo mundo de novo Não tem stamina né Agora que eu me liguei Cara, dá muito dano Ah, ele dá duas porradas Pô, ele fica só na parede, mano É horrível de tancar ele ali Aí, eu não consigo fugir das flechas dele Nossa, ele dá muito dano Tem que lembrar que eu tenho defesa também É, aqui eu fiz errado Cara, muito horrível Se você ficar longe, ele vem? Ah, ele vem? Como que ele me acertou Nossa, de perto ele acerta todas Ah, não, aqui acabou De perto ele acerta tudo, mano Não peguei as manhas Não peguei as manhas É, aqui acabou, né O cara é muito bom, Shimbax Uh... Olha o voadeiro aquela lá Pô, já perdi life pra cacete né Aquela hora eu quase matei ele né mano Ah, eu tava defendendo Não Não Como que eu vou chegar perto dele Oi Ele dá um pulinho pra trás e me pega safado Tem que fazer ele vir perto De longe ele erra tudo né Ah 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 O que é isso? A gente chegar perto, dar umas corradas e sair fora. Calma, calma, só vou esperar as habilidades voltar ali. Calma, calma. Calma, calma. Aaaaaaah! Quase, hein? Quase que dá ruim ainda, hein? Aí a do bot tá bem fraca. Pô, tá me chamando de ruim. Não, eu sou ruim mesmo nesses jogos, né? Ai! Tá porra! Ah não, mas as flechas ele errava, pô. As flechas ele errava de longe, né? Mas se eu ficasse perto lá... As outras vezes eu morri porque eu tomei as flechadas de perto. Mas assim, pode ser... Que é bem proposital justamente pra... Tipo... Pra quem tiver interesse no jogo ver que tipo assim, porra. Até que o bagulho não é tão difícil, tá ligado? Eu tanco. Pra ter interesse no jogo, digamos assim. Hoje em dia tá assim, né? Eu só acho que um deveria acertar o outro, tá ligado? Meu Deus, tem arqueiro agora também? Eu vou morrer. Putz, eu vou ter que matar o boss de novo? Aí acabou. Eu vou ter que matar... Ah não! Ah, por que que eu só não fui correndo, cara? Eu vou ter que matar o boss de novo? Aí é memes. Ah tá, não. Achei que ia ter que matar o boss de novo, mano. Boss passou, passou, né? Cara, eu aperto... Eu quero ver se tem parry. Ah não, ela só defende. É só defesa. Ó, não chega a dar um contra-golpe. Acho que ela dava um contra-golpe, mas não dá não. Não tô acostumado com esse tipo de jogo, né? Já me dá uma pregas. Só de ter que voltar e fazer tudo de novo, né? A gente é velho, cara. Não tem mais tempo pra ficar repetindo as coisas, né? Muitas vezes. Pô, ela correndo de salto, né? Nesse terreno. O que é isso? Ué, não veio? Veio um por um, né? Não tô vendo nada. O que é isso aqui, cara? O que é isso aqui, cara? Dá não. Um tanco. Deixa eu ver a água. Deixa eu ver a água. Melhor sound effects, né? Melhor sound effects que eu já vi, mano. Nossa, dá pra acertar ele no chão, mano. Você viu que eu acertei o bicho caído no chão? A gente é três horas, né? Vai ter mais um boss aqui. Tentando a manhã. Viver a água. Não vai ter menos, né? Tentando a manhã. Tem mais um... É... Tentando a manhã. Tentando a manhã. Tentando a manhã. Eu acho que é mais de três Porque é o mapa inteiro Eu não sei onde é que eu estou aqui Falta mais dois Mais dois negocinhos ali Esse aqui é o último será Vamos ver, será que eu consigo terminar Vamos terminar essa demo aqui Vamos de base Eu joguei coisa pra caramba hoje Sai Ela não para, mano, quando... Eu não quero parar de bater Ela não para Foda, eu não consigo Fazer o desvio Ah, eu fui pulado Que mentira Ah, eu fui pulado Ai, tinha mais uma. Ah, vai começar a calhar. Ah, que mentira, mano. Eu nem tava no alcance da marreta. Nossa. Ah, mas eu já peguei as mães ali dos golpes dele. É que eu fico afobado, que dá muito pouco dano. Daí eu quero ficar batendo, mas não pode ficar batendo. Ah, mas não pode ficar batendo. Ah, que mentira. Ah, agora é matou. Ah, esqueci que ele batia a última. Pô, ele fez um golpe diferente ali que eu não lembrava. Quase, quase. Pô, mas eu fiquei um tempão sem tomar um hit dele ali, você viu? Parecia até aqueles pró. Só parecia, mano. É que tem um golpe diferente ali, mano. Ah, aqui eu apertei antes. Eu tinha me ligado, cara. Da minha falha. Ah, aqui é quatro. Qual é? Perdeance. Não! Apertei antes. Ai, tá de sacanagem comigo já. Ai, essa ele bate mais. Eu já perdi, eu acho. Mano, eu vou pro lado e ela vai... Errado. Aí, ó. Deixa eu. Não, vai. Meus dedos. Não, vai. Eu acho. Não, vai. Não, vai. Tem que roubar assim. Eu vacilei Porra no final cara, não acredito É que tem hora que eu esquivo pro lado, ela não vai pro lado, ela vai pra minha direção Daí a marreta pega Hitbox é longo da marreta Ai Ai Ah, eu esqueci que ele faz Esse último golpe Não É que tipo, eu vou pro lado, ele quando ele vai dar o golpe, ele gira junto, tá ligado? É roubadinho isso aí, não era pra ele girar junto Porque tipo, eu já passei dele né Ai ele gira, tipo, ele tá dando golpe assim e faz assim ó Ele gira junto pra me acertar Ah, aqui eu tô bem, pertenço Eu já esqueci os golpes dele Ó, tá vendo? Ele gira junto É roubado Ó É roubado Ó É roubado É roubado É roubado É roubado Toma, toma só no bumbum Não, não, eu estou apertando Não acredito Não, eu estou apertando É isso Isso é normal de seus likes? Ah, mas não deveria, né? Porque, tipo, se tu está batendo em uma direção Tu não consegue girar assim do nada, né? Tu tem que continuar no seu eixo Não, não, não Aí não pode Aí é a máquina roubando, né? Tipo, ela já rouba lendo teus comandos no controle, né? No controle não, no teclado, enfim, né? Ela antecipa teus golpes Por isso, né? Vai embora Tomei ! Tomei Tomei essas arqueira é chato, hein? Olha aí. Vocês são chatos, hein, brothers? Cê é louco. Tem uma florzinha aqui não, pra eu salvar? Tá aí. Sai! Ah, não parou a animação de correr, mano. Não! Pô, então tem mais um boss, né? Putz. Não vou mentir que eu tô com pregas. Já tá tarde também. Acho que paramos por aqui, né? Egezaço já, mano. Deve ter mais uns dois boss ainda, eu acho, né? Pra cada flor ali, ó. Deve ter mais uns dois boss ainda. Acho que deu, né? Deu pra testar. Deu pra ver. Do que que é. Lógico, não deu pra entender do que que é o jogo exatamente, né? Porque aqui ele deu praticamente uma arena pra nós. Mas pelo que entendi, ele é um action RPG, tá? Ou vai ser um MMO? Não lembro. Acho que vai ser uma mistura aí. Mais ou menos isso. Tá bom já. Testamos, cara. Eu já testei muito o jogo. Tchau. Tchau.